o VX protocolo oferecendo soluções para web3 com o seu ICO disponível vem comigo e fala galera beleza Silvia aqui você está no canal multiverso NFT antes de começar esse vídeo quero te convidar a se inscrever e ativar as notificações para mais conteúdo sobre web3 tecnologias emergentes e inovação como um todo a DX protocolo ela oferece soluções na web3 para projetos empresas que querem entrar migrado a web2 para web3 para e-commerce para gamers plataformas de games e nesse sentido vai eles foram acelerados pela Microsoft startup e eu vou estar trazendo mais as informações para vocês aqui eles têm um ICO que está acontecendo agora e o seu round 7 vai terminar em aproximadamente que três dias aí quando você tiver vendo esse vídeo clicando aqui em login vocês vão fazer o login de vocês o cadastro e que vai estar para vocês aqui na descrição como vocês conseguem ver aqui tô entrando aqui na plataforma deles e olha só que tem todas as informações para gente tudo muito completo né já viu o endereço nossa nossa carteira conectada clicando aqui em Bainal eles vão direcionar a gente para uma página de compra tem bônus de referência vocês podem estar comprando também tá indicando seus amigos e seus amigos compram vocês ganham referência também sobre o valor que é comprado tá aqui tem um preço do que atualmente está em 0.08 eles estão no round 7 com um round cap de 400 mil dólares o mínimo que você pode estar comprando são 50 dólares o nome do token é o txp e o máximo que vocês podem estar comprando são 10 mil dólares se eu coloco aqui por exemplo eu quero comprar 100 dólares só para a gente ter uma base né eu ou coloco em USD né só para gente entender direitinho aí ele aparece para a gente aqui a quantidade de BNB e a quantidade de txp token vocês podem estar conectando comprando com a Wallet Connect ou comprando com a Metamask se eu colocar aqui comprar com a Metamask ele vai abrir a transação para mim e direto eu já consigo tá pagando aqui em USDT ou em BNB normalmente em BNB mesmo a gente clicar aqui em referral e vem aqui em My Referral e Referral Comissions a gente vê também as nossas pessoas que estão a gente convidou e vocês ganharam comissão para isso aqui tem o Buy de txp e aqui tem o Stake Stake Stages né My Stake se eu clicar em My Stakes por exemplo vai abrir o local onde eu já realizei os Stakes se eu não realizei por isso que não aparece mas se vocês tivessem realizados estaria aqui em My Purchases vocês também no canto inferior esquerdo vocês conseguem ter o histórico de todas as compras que vocês fizeram aqui na plataforma vindo aqui no seu dashboard a gente vai ver todos os benefícios relacionados ao token txp hoje em dia que no momento vocês conseguem ter um bônus na sua compra de 10% um bônus de referência de 10% um dash points no leaderboard aqui vai estar aumentando até 3.000 xp e as outras informações que vocês conseguem encontrar por aqui tem o Twitter deles e tem outras redes sociais também voltando aqui para desse ex protocolo aqui a gente vê que eles estão no current round 7 né que é o atual que tá 8 centavos de dólar e o próximo round vai ser o round 8 em 8 centavos e meio isso aqui é relevante se quiserem tá atualizado com todas as novidades coloque aqui o e-mail de vocês e notify me agora o que eles fazem realmente empoderar esses negócios na web3 como assim eles fornecem esse suporte esse auxílio esse conselho essa consultoria que faz o plugin que conectam o projeto que tá na web2 que ele quer ir para web3 consegue tá fornecendo essa consultoria esse suporte com o protocolo da web3 com o desenvolvimento projetos que estão começando também com uma interface mais amigável né mas acessível de se mexer porque muitas pessoas desconhecem a web3 então a dx protocolo ela faz todo esse tipo de suporte consultoria nesse sentido além disso elas são compatíveis com múltiplas redes aqui desde solana ethereum pódigo avalanche de cronos árbitro bairro martin e testnet também não realmente aí a gente apercebe-se que eles são projetos aí de cunho grande até que foram acelerados aí pela microsoft para startups e aqui eles falam para gente que eles trabalham com soluções para qualquer tipo de empresa desde a área de jogos e comércio turismo até startups e empresas consolidadas destravando aqui o potencial da web3 com a dx protocolo eles trabalham no ramo de nfts de tokens de gamify de design em programas de recompensas para clientes sólidos de smart contract creation é que a criação de contratos inteligentes e também asset management que a administração de recursos aqui aqui no seu roadmap a gente vê uma punhada de informações mas eles já estão em desenvolvimento a um tempo significativo e como vocês podem ver que já tá passando fase 1 2 3 4 5 6 eles já liberaram aqui a sua versão beta pode perceber que já terminaram fase 1 fase 2 com o seu mvp que acabou de ser lançado já estão trabalhando na sua fase 3 aqui nos targeted listening partners são os parceiros em que eles querem tá almejando serem listados eles já tem a sua coleção nft na binance nft né eles já estão na cripto.com e tem algumas outras também como com o com bit phoenix gateio e maxi globo que eles querem ser listados querem ser listados e alguns parceiros relevantes como zil por exemplo aqui que traz bastante relevância time deles é completamente público né que a gente já viu se ou tto né o guvem o adam todas as pessoas aqui são públicas possuem seu linkedin atrelado ao seu nome comento que vocês analisem aqui o linkedin das pessoas para aprender um pouco mais agora continuando aqui eles já estão tudo correto com eles aqui na com a imarticap né tudo preparado para pô listou já tá lançamento aqui que é relevante aqui para gente todas as informações a quantidade de informação aqui realmente que bem absurdo mesmo bastante informação continuando aqui eles já estão na binance nft normalmente que a gente tava explicando para vocês então aqui tem os termos o dx protocol por aqui também que a gente já vai ver a sua auditoria que o seu score point aqui foi 93 ou seja passou em tudo quase de forma perfeita né acima de 90 ali a gente sabe que a auditoria nunca vai dar 100 por cento mas olha só o check-in status lá peça de em tudo basicamente eles conseguiram passar que no seu twitter a gente já vê que eles vão ser listados na coin w isso também é bem relevante aqui que o recurso muito grande o uso que vai estar trazendo aí muito mais solidez e também valorização para txp como um tudo e alguns outros locais canais de notícia meio de comunicação onde a gente percebe que todos esses canais tanto da erro finance quanto a market insider e também a benzinga todos eles falaram com artigos aqui sólidos da dx protocol para tá conscientizando os investidores tá coletando mais investidores para a gente tá conhecendo também o projeto conseguindo alavancar dex protocolo então oferece essas soluções se você gostou desse vídeo eu quero te convidar aqui a se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos sobre web 3 tecnologias emergentes inovação como tudo se a gente aperta o contra o f5 nessa página que agora se liga só a primeira mensagem que aparece para a gente a txp vai nesse nft listing tá tudo certo aqui é txp coin w listing ou seja dois eventos gigantescos vocês não podem perder os links da txp vão estar aqui inclusive as suas redes sociais recomendo fortemente que vocês entrem lá valeu bebam água pessoal e até a próxima tchau tchau não se esqueça de se inscreverem aqui no canal